E aí, quem é que leva a melhor? Muitlite? Moto G7 Plus? Esse é o nosso comparativo, um breve comparativo dos dois smartphones. Eu sei que muita gente aqui no Brasil provavelmente está indeciso em qual smartphone comprar, então esse comparativo provavelmente vai refrescar sua mente. Então confere aí, larga o like, solta a vinte e vamos nessa. E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Estou com o Mi 8 Lite. Olha só que celular bonita, mano. Rapaz, a Xiaomi não economiza não, viu, mano? Que negócio lindo é esse? Que degradê de fera então? Né, estou aqui esse aparelho fazendo um dos mais procurados aqui no Brasil. Mais procurado até mesmo que o Moto G7 Plus. Embora os dois smartphones estejam em um ranking dos dez smartphones mais procurados aqui no Brasil. Então é por isso que a gente está aqui fazendo esse comparativo. Um breve comparativo, a gente não vai entrar muito em detalhes técnicos para ser bem direto, né? Bem objetivo. Pois bem, pessoal, estou aqui com o Mi 8 Lite, que é um aparelho que está praticamente na mesma faixa de preço, dependendo da versão que você vai comprar. Se for de 64 GB, a média de preço dele é de R$ 1.500, que também é do Moto G7 Plus. Mas ambos os dispositivos têm um foco aqui, né? Cada um tem seus pontos fortes e pontos fracos também. Então, vamos começar falando do design. Do design de especial comentários. Eu nem vou falar muito aqui, ó. Todos os dois smartphones têm as entradas usuais, né? Entrada para fundo de ouvido só tem no Moto G7 Plus. Mas entrada USB tipo C, os dois smartphones têm. Saída para alto-falante, os dois smartphones têm. Embora o Moto G7 Plus tenha um alto-falante estéreo de melhor qualidade na reprodução de som aqui dá. Mas, de forma geral, o design do Mi 8 Lite é muito mais bonito. Esse degradê aqui causou legal no aparelho. Esse modo de câmera aqui, discretinho, né? Já é diferente do Moto G7 Plus, que tem esse círculo aqui, essa tampa de bueiro, esse calombo, né? E pode assustar algumas pessoas, mas algumas pessoas não vêem muito problema nisso. Mas, enfim, são dois smartphones interessantíssimos. E os dois aqui, na versão de 64 GB, com 4 GB de memória RAM. Com relação ao display, os dois smartphones têm o mesmo tipo de display, ou seja, IPS. O tamanho da tela é praticamente o mesmo, porque também são dois smartphones praticamente no mesmo tamanho. Vocês podem ver aqui, ó. Mesmo tamanho. Agora, tem o que de diferente aqui no display? O notch. O Moto G7 Plus, ele tem o notch em forma de gota. Ele é bem discretozinho, o notch assim. Vocês podem ver um pontinho aqui. Já o Mi 8 Lite, deixa eu desbloquear aqui pra vocês verem. Vou acessar aqui as configurações. O notch é um pouquinho mais retangular, como vocês podem ver. Essa é a principal diferença dos dois smartphones. Com relação à visualização de vídeos, exibição de imagem, você não consegue notar a diferença de um pro outro aqui. Porque é praticamente os mesmos nits de brilho, a mesma resolução, o mesmo tipo de tela. Então é difícil você perceber alguma diferença entre um e outro. Falando das câmeras, são outros pontos fortes desses dois smartphones também. Mas uma coisa que eu sempre falo em todos os vídeos aqui. Os smartphones hoje só mostram todo o potencial da câmera quando você instala o Gcam. Alguns smartphones já tem isso disponível, esse suporte nativo. Por exemplo, eu consigo instalar o Gcam no Moto G7 Plus sem precisar fazer root, desbloquear bootloader. Só baixar o APK, jogar pro aparelho, instalar e tá pronto. No Mi 8 Lite ainda tem o bloqueio. O Mi 8 Lite não suporta o Gcam. Não tem a versão do Gcam pra o Mi 8 Lite. A não ser aquelas versões bem antigas. Pra você instalar o Gcam no Mi 8 Lite, aí você tem que desbloquear bootloader, fazer root. É coisa pra usuário avançado. Então você tem que ver o que é necessário pra o seu gosto, né, pessoal. Pra saber qual smartphone você vai escolher no final das contas. Porque o Mi 8 Lite tem esse ponto, né. As câmeras dele só mostram realmente todo o potencial quando você instala o Gcam. Principalmente no modo noturno. No modo noturno não tem aplicativo melhor que o Gcam. Porque o Gcam funciona tanto na câmera principal quanto na câmera frontal no modo noturno. E geralmente você vai pra uma festa e precisa tirar uma foto durante a noite. E esse modo noturno faz toda a diferença, mano. E, mano, olha só as capturas que eu fiz com o Gcam através do Moto G7 Plus. Só pra vocês terem ideia da câmera frontal, do que ele pode fazer. O Mi 8 Lite não tem essa opção, infelizmente. Então as capturas noturnas com a câmera frontal não vai sair legal. Agora, durante o dia, são muito semelhantes. É difícil você perceber. Porque até no aplicativo nativo tem a opção de HDR. Então você pode tirar a foto que você não percebe muita diferença entre um e outro. Seja o Gcam ou o aplicativo nativo. A diferença principal é durante a noite. A Xiaomi disse que ia lançar o modo noturno pra o Mi 8 Lite. Mas até agora não chegou através da atualização. Então ainda não tem essa opção num aplicativo nativo. Já que você também não consegue instalar o Gcam, né? Mi 8 Lite. Captação de vídeo através da câmera principal. Câmera traseira. Gravação de vídeo em Full HD a 60fps. Captação de áudio. Estabilidade de imagem. O que vocês estão achando? E aí? É um bom aparelho? Obviamente é. Pelo preço, né? Mas e aí? A captação de áudio. Estabilidade de imagem. É legal? Vocês que vão julgar aí nos comentários. Captação de vídeo através do Moto G7 Plus. Gravação de vídeo através da câmera traseira, né? Full HD a 60fps. O que vocês estão achando? A estabilidade de captação de áudio. E aí? Tá legal? Tá beleza? Pode ser comparado mesmo ao Poco Fone F1 ou Mi 8 Lite. Vocês que vão dizer nos comentários aí. Com relação ao software, eu particularmente gosto muito da MIUI. Porque a MIUI é recheada de recursos. Então, o Mi 8 Lite, ele vem com a MIUI, com modificações do Android, baseado no Android 9 já, que recebeu atualização recentemente. Então, a MIUI é na versão 10, baseada no Android 9. Tem vários recursos interessantes, multitarefa aprimorada. Inclusive, a MIUI é uma das poucas interfaces de usuários que te permite utilizar o YouTube em segundo plano. Tem um recursozinho aqui, um truquezinho que você faz no aparelho e você consegue usar o YouTube em segundo plano. Quando você bloqueia a tela e quer que o áudio do YouTube continue tocando, tem um recurso aqui. Não sei se é um bug da MIUI ou a Xiaomi fez isso de propósito. Se a Google descobrir, ela vai ver. Já o Moto G7 é um Android purão, né? Uma coisa mais simples. Pra quem não gosta de Android muito modificado, é uma coisa mais simplória. Não tem muitas modificações. Aí a Motorola só coloca alguns aplicativos nativos dela, como o aplicativo de câmera, o Moto Ações, que dá alguns recursos a mais no smartphone. E, basicamente, é isso. No desempenho, o Mi 8 Lite sai na frente por causa do processador Snapdragon 660 contra o Snapdragon 636 do Moto G7 Plus. Embora, no dia a dia, na usabilidade, transição entre um aplicativo e outro, você não percebe. Os dois smartphones conseguem abrir aqueles aplicativos ali no mesmo tempo. Não tem diferença, não tem milésima de segundo. É todos os dois na mesma velocidade. O ponto principal pro Mi 8 Lite é o quê? Na jogabilidade. Pra jogos. Tem alguns jogos que ele consegue rodar em HD ou Ultra HD, alguns momentos. Dependendo do jogo também. Nem todos você vai conseguir, porque o processador não é topo de linha. Continua sendo o intermediário. Então, o ponto principal é esse. Se você não gosta de jogar ou joga só aqueles jogos simples, não vai fazer nenhuma diferença o Moto G7 Plus ou o Mi 8 Lite. Então, esse é um ponto que vocês têm que ficar atentos. Agora, o Mi 8 Lite ganha o quê? Na capacidade da bateria. Tem gente que preza muito pela capacidade da bateria, pra não ficar na mão no final do dia. Então, o Mi 8 Lite também ganha nesse ponto, porque ele tem uma bateria de 3.300 ou 3.400 mAh. Eu não lembro exatamente agora, porque são tantos smartphones, tô colocando na descrição do vídeo a correção. Então, o Mi 8 Lite ganha na capacidade da bateria. A MIUI, eu costumo falar aqui nos vídeos, que a MIUI tem essa, né? Ela consegue economizar muita bateria. Exemplo disso é que, por exemplo, o Mi A2, muita gente reclama da bateria, mas é porque ela não vem com a MIUI. A MIUI tem uma boa economia de bateria. Além disso, além da MIUI ter uma boa economia de bateria, ela tem uma capacidade maior que a do Moto G7 Plus, que é de apenas 3.000 mAh. Eu acho, particularmente, eu acho que a Motorola deveria ser um pouco mais generosa na capacidade da bateria desse smartphone. Ela pecou disso, porque muita gente reclama disso. E o aparelho que foi lançado por 1799 deveria vir com a capacidade de bateria um pouco maior. A Motorola, a Motorola, vocês têm que cativar os seus clientes. Vocês têm muitos clientes aqui no Brasil. Se vocês continuarem fazendo isso, vocês vão perder os clientes. Ou vocês continuam aquela ideia do primeiro Moto G, que chamou muita atenção. Tem que cativar os usuários. Embora seja um aparelho muito bom, que eu utilizei como meu aparelho principal, gostei bastante. Agora só pecou na bateria. Eu realmente senti um pouco falta de uma melhor economia de bateria no Moto G7 Plus. Bom, pessoal, esses são os pontos que eu queria abordar aqui entre o Mi 8 Lite e o Moto G7 Plus. São dois smartphones interessantes, que estão na mesma faixa de preço, como eu disse no início do vídeo. Mas o Mi 8 Lite, eu acho que leva mais a vantagem, né? O ponto principal do Moto G7 é o que? A facilidade de instalar o Gcam, que tem fotos. Você consegue capturar ótimas fotos. Eu estou fazendo aqui ótimas fotos, meio que o Gcam, tanto à noite quanto durante o dia, você consegue capturar ótimas fotos. E o alto-falante estéreo, né? De ótíssima qualidade o alto-falante estéreo do Moto G7 Plus. Ele tem saída de som tanto no topo, quanto na parte inferior. O que é muito interessante. É um ponto que eu considero muito para deixar um aparelho como o meu principal. O Mi 8 Lite, eu só queria que ele tivesse um alto-falante estéreo, de ótima qualidade. Eu acho que é basicamente isso. Eu só queria que ele tivesse isso. Só isso. Não falta mais nada, não, no aparelho, não. O aparelho é uma ótima opção mesmo. Não tem muito o que reclamar, não. E sem falar o preço, né? O preço dele está muito em conta, pessoal. Está valendo muito a pena. Eu estou deixando até o link de compra dos dois smartphones aqui na descrição do vídeo. E o melhor preço na Amazon.com, que agora também é nossa parceira aqui do canal. A gente é um associado ao site da Amazon Brasil. Eu vou ficando por aqui. Qualquer outra dúvida, qualquer outro ponto que eu não citei, deixa nos comentários que eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.